Olha, tem tanta história! Uma eu sei, porque diz que veio um senhor morar só, no riacho que tem ali que passa. E não sei se alguém já ouviu falar, mas com certeza, da história do homem que lançou o avião. Passava bem baixinho aí, 5, 6 metros de altura, uma cochilha plana como essa. Até porque aqui não tem muito desses assaltos, não tem muito movimento. Dá para andar de bicicleta na rua e ir em Santa Maria, não dá muito, né? Aplausos 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 Aplausos